Hoje resolvi cozinhar uma comida bem saudável, o que geralmente eu faço, sem glúten, sem carne, e dá para fazer coisas muito gostosas. E eu não tinha planejado com antecedência, então fui lá na geladeira o que que eu tinha, e vocês vão ver o resultado, o que que deu. A comida ficou gostosa, muito nutritiva. Vamos lá? Oi, agora comecei de já improvisar. Aqui tem um pouco de alho, cebola, fritando no óleo de coco. Tudo o que eu juntei aqui. Couve-flor picada, abobrinha picada, vou acrescentar milho verde, deixar refogar um pouquinho, continuando aqui meu processo. Deixei ele refogando com a frigideira aqui tampada, tá? Agora eu vou colocar tomate seco, que eu já deixei hidratando um pouquinho, tá? Agora eu vou colocar azeitonas já picadas. Agora vem a parte da proteína, até agora eram só vegetais. Você vai me perguntar o que que é isso? Olha, aqui é trigo morisco junto com a lentilha roda, são proteínas vegetais, tá bom? Eu deixei um pouquinho de molho, uns 10 minutos de molho na água, tá bom? Para o trigo amolecer. E eu vou jogar ele com tudo agora aqui na minha frigideira. Mesmo com essa água onde ele ficou de molho. Agora eu vou deixar ele mais um pouquinho tampado. Agora eu vou acrescentar vários verdes picadinhas. O que que tem aqui tudo? Eu tenho folhas picadas de espinafre, de tempero salsinha e cebolinha. E uma outra folha, essa folha aqui, que é ora pronobis. Ela é riquíssima em proteína. Então eu friquei ela e coloquei ela aqui também. Então aqui eu tenho vários fontes de proteína. Eu tenho o morisco, eu tenho a ervilha rosa e eu tenho a folha de ora pronobis. Ora pronobis não tem sabor nenhum. Então você sempre pode enriquecer todos os seus pratos com essas folhas picadas. Agora eu vou acrescentar o shoyu, aquele molho de soja. O meu é light. Como ele já tem sal, como ele já é salgado, tem que cuidar para só terminar os temperos com sal. Depois que está toda essa parte aqui feita. Aí eu vejo se ainda falta sal, se ainda falta mais algum outro tempero. Também você pode acrescentar um pouco de molho de tomate, mas isso é arroz. Depois que eu vou acrescentar um pouco aqui do molho de tomate pronto já. O cheiro já está ficando maravilhoso. É um prato bem colorido. Você pode fazer esse prato com um acompanhamento para macarrão, para batata, para arroz. Aí vai do teu gosto. Agora, para finalizar, uma gota de óleo essencial de orégano. Uma gota só. É mais do que suficiente. Até vou devagar, porque eu não quero que pingue mais que uma gota. Isso. Uma gota só. Isso é que vai dar o toque final. Vocês até podiam ter tentado. Vocês podem até experimentar outros sabores, que nem o alecrim, rosemary. Alguns óleos. A maioria dos óleos da Duterra, eles podem ser ingeridos. E alguns, de fato, são de apoio para a culinária. Meu prato está pronto. Como vocês podem ver, ficou bem colorido, bonito. Eu fiz um acompanhamento de macarrão de arroz, que daí também não tem glúten. Então, esse prato é 100% vegetariano. Sem glúten, sem carne. Os óleos essenciais do Duterra podem ser usados de diversas maneiras. Topicamente, aromaticamente e por ingestão. Me pergunte como, me pergunte para que eu uso diversos deles. Eu gosto de usar na alimentação, eu gosto de usar no difusor. Eu preciso usar ele para diversos problemas na saúde, para dar apoio à minha saúde, para melhorar a minha saúde. Então, me pergunte como, e eu vou ajudar você.